Mas aí de tantos comportamentos negativos que a gente acaba tendo, sem perceber, na intenção de acertar, a gente acaba tendo resultados indesejáveis, então agora que eu tenho resultados indesejáveis e atraio determinados tipos de pessoa pra minha vida, eu vou começar a querer entender por que, cara, por que que tanto isso acontece comigo? Por que que eu tenho tanta dificuldade? Por que que eu sofro demais com aquela pessoa? Por que, por que, por que? E aí esses questionamentos nos fazem buscar. Agora, são pra todas as pessoas isso? Não, tem muitas pessoas que não buscam de jeito nenhum. Não buscam e sofrem e adoecem, então são estágios que a pessoa vai passando ali. Então, é importantíssimo a gente pontuar pra gente poder saber que não é uma forma de se enganar, mas é uma forma de ter mais maturidade em relação ao cenário que nós estamos vivendo. Porque os comportamentos, eles podem nos ajudar muito e às vezes você fala assim, cara, por que que tantas pessoas crescem? Por que que tem tanta gente de sucesso? Por que que as pessoas têm tanta habilidade de falar, de se pronunciar, de agir, de enfim? Por que é simples? Por que ela está trabalhando mais o comportamento dela de forma consciente? Os três comportamentos, eles estão claramente baseados nos principais, tem vários, eu trouxe os principais, que é o comportamento ético, que é o comportamento assertivo e que é o comportamento humano. O comportamento ético, ele está muito ligado no que? Nos valores, não é assim? Muito bem. Essa é a parte mais difícil, porque quando a gente fala de comportamento, nós estamos falando de pensamento, que traz crenças, medos, na forma que eu aprendi. Se eu aprendi assim, eu vou manter assim? Então nós precisamos entender que para que a gente consiga internalizar, adotar novos comportamentos inicialmente, ele não vai ser assim tão fácil. Porque fácil não é, mas é possível. E você conforme vai adotando um novo comportamento, você vai percebendo um resultado diferenciado. E ao ter um resultado diferenciado, você começa a sentir mais engajamento. Você começa a ver vantagens em adotar um novo comportamento, ou seja, você deixa de ser aquele rebelde. Pra que que eu tenho que mudar? Eu não tenho que mudar nada, eu não vou mudar nada por ninguém. Enquanto você estiver pensando dessa forma, você vai ter muitas dificuldades, ou talvez não vai conseguir adotar nenhum novo comportamento. Tá entendendo? Então não adianta a gente aqui enfeitar pavão, porque não vai existir. Eu tenho que te falar a verdade. Esse é o ponto. Então, adotar um comportamento ético, ele está ligado na educação e no respeito. Porque nós precisamos equilibrar tudo isso. Quando eu falo de respeito, respeito pela conduta, pelo que você aprende, respeito pela confiabilidade. Então, é muito importante a gente adotar a mania de se autocriticar, de buscar dentro de si uma crítica positiva sem se punir, claro. Ao comportamento que você possa ter, ou que você teve. Tá dando pra entender? Uma atitude honesta com você mesmo, quando você está sozinho, também faz parte do comportamento ético. Às vezes você vê muitas pessoas dentro da empresa fazendo aquela média, e dizendo que não, eu sou super sincero e tal, tal. E no fundo, no fundo é um teatro. Ela quer passar aquela imagem, mas quando ela está sozinha, ela não pensa assim. Mas é interessante você ter isso dentro, intrínseco aqui, você ser o comportamento ético. Porque isso exala de uma forma que, cara, qualquer pessoa que tenta te prejudicar não vai conseguir. Porque você está tão íntegro, você é tão discreto dentro da sua postura, dentro do seu trabalho, que também faz parte do comportamento ético, que não tem pra ninguém. E isso, claro, faz parte da reclamação, faz parte de você não ter que ficar falando coisas que você está vendo. Gente, a gente não é santo. A gente vê muita coisa errada. Eu nem de longe estou tentando trazer aqui questões que façam, que remetem a gente ter uma santidade. Pelo amor de Deus! Nós somos seres humanos, a gente precisa aceitar a nossa humanidade. Mas nós podemos controlar esses impulsos. O que a gente pensa e sente, não. Isso não tem como controlar. Mas as atitudes de realmente de uma pessoa nobre, de sucesso, se a gente quer realmente conquistar. Mas isso é pra quem quer. Aí sim, vale a pena a gente adotar esses comportamentos que vão nos ajudar muito. Ok? O segundo comportamento de sucesso, pra aprender a lidar com essas questões difíceis, e também, de certa forma, você aprender a trabalhar com ambientes desfavoráveis, é o comportamento assertivo. O que é ser assertivo? Assertividade está ligada à firmeza, que está ligada a você ser direto, mas pelo amor de Deus, sem ser agressivo. Quando você passa a ter um conhecimento, e quando você entra na intimidade das ferramentas que a gente passa aqui, você começa a ver sentido, você começa a achar isso muito legal. Aí você fala assim, uau, eu quero aprender isso, vamos lá. E aí você começa a falar, é verdade, né? Eu tinha determinados comportamentos, eu sou muito trouxa, eu sou muito bonzinho. Não, pera aí que agora não vai ser assim. E não dá pra você adotar abruptamente, de uma hora pra outra, um comportamento, pá, que você aprendeu agora. Internaliza primeiro. Entenda por que esses comportamentos vão te favorecer. Entenda como você pode aplicar e faça aos poucos. Ou seja, o que tem dentro do comportamento assertivo é ser racional. Trazer um pouco mais de racionalidade. Patrícia, eu sou muito emocional. Não, mas eu sou muito, eu não consigo ser racional. Veja, eu não estou dizendo que você tem que deixar de ser emocional para ser racional. Eu estou dizendo que em alguns momentos você precisa adotar um comportamento de mais racionalidade, que isso vai te ajudar, inclusive, na aparência que você quer adotar, que você quer ter, que você quer que as pessoas vejam de você. E você também vai colher mais resultados positivos. Você vai ter menos problemas na sua vida. Você vai ter menos embrólio com as pessoas que você convive. Então, isso faz toda a diferença. Estou dando pra entender? Focar na resolução, na solução e parar de ficar apontando culpados. Isso é um outro ponto que o comportamento assertivo não faz. Porque quando você é assertivo, você vai direto o ponto na coisa. A pessoa está te trazendo dez coisas ruins e você, ok, como é que nós vamos fazer isso juntos? Como é que nós vamos fazer isso agora? Mas nós podemos fatalmente ter comportamentos parecidos com pessoas que estão ao nosso redor. Ajudar as outras pessoas a nos ajudar. A pessoa pode não ter esse tipo de comportamento, mas você pode adotar esse comportamento. Isso está dentro do quê? De uma comunicação direta, clara, objetiva e não agressiva. As pessoas confundem agressividade com ser direto. Se você usar algumas palavras dentro da PNL, a gente fala muito isso, palavras suavizadoras, de como você pode colocar isso, isso faz toda a diferença. Você está sendo direto, assertivo, firme, sem detonar com ninguém. Ainda que você lide com alguém que queira o tempo todo te prejudicar, que não goste de você de alguma forma, ele pode até não gostar de você, mas de certa forma ele vai te admirar, mesmo que ele não queira. E com tudo isso, claro, o pensamento assertivo, ele preconiza no seguinte, antes de você falar, pense, raciocine, traz para o racional, questione-se, é importante, não é, até que ponto, como eu estou emocionalmente para ter que tratar desse assunto. Senão não trata, senão não fala, vai para casa e depois você traz isso de uma maneira direta e você não vai passar agressividade, porque às vezes a gente está fazendo as coisas certas, só que o nosso emocional está tão aflorado que a gente, pá, a gente passa isso de uma maneira muito, muito ruim. Bom, o último comportamento é o comportamento humano. Aí você fala o quê? Cara, comportamento humano, nós precisamos saber que nós somos seres humanos. E quando nós estamos dentro do ambiente de trabalho, por crença, esquece isso. Talvez a própria cultura, sei lá, de alguma forma, do trabalho, da empresa, ela talvez possa remeter isso. Mas você é um ser humano na sua individualidade. E você precisa ser parte, mas não mudar por essa parte. Está dando para entender? Despertar a empatia. Ou seja, uma das coisas que você pode começar a fazer, porque quem diz que ter um comportamento humano é trazer problemas para si? Não é. A gente pode até por alguma razão, por vício ou por ser legal, trazer os problemas das pessoas para nós no dia a dia, no cotidiano. Eu vejo muito em cimeitoria, tá? Eu vejo muito em cimeitoria. Colegas que gostam do outro, que querem arrastar o outro, que querem trazer o outro. E você vê claramente o outro dando umas facadinhas por trás. E ele ali todo o coração, trazendo a pessoa para ele. E a pessoa nem é aí para ele. E você vê claramente nas falas como isso acontece. Então, assim, a gente precisa ter um olhar humano, sim, mas não trazer para as nossas costas, né? Essa dor, esse peso que não nos pertence. Ajude quem precisa, quem queira, quem esteja te pedindo. Caso contrário, fique só apostos. E tá tudo bem. Não queira tentar agradar aquele que te prejudica para trazer ele para você. Não queira tentar ajudar a humanidade. Não é assim. Cada um tem seu livre-arbítrio e ela vai saber pedir no momento em que ela quiser. Então, nós somos seres humanos. Então, a gente precisa entender uma coisa sobre nós. Nós não somos uma coisa só. E nunca vamos ser uma coisa só. Nós temos a sombra, nós temos a luz e os dois fazem parte da gente. E ninguém tá dizendo que a luz que nós temos, que a sabedoria, que é o nosso melhor lado, faz de nós um santo. E nem tão pouco que as nossas sombras façam da gente a pior pessoa do mundo. E por que isso eu tô dizendo? Porque a gente tem que entender que dentro das empresas, apesar de você estar ali fazendo um trabalho, apesar de você estar ali desempenhando o seu papel, querendo ou não, você, na sua totalidade, é um ser humano. Não é porque você tá trabalhando lá dentro que você deixou de ser um ser humano. Você é um ser humano. Você tem sonhos, você tem suas metas, você tem os seus objetivos. Acontece que entrar na viver na sombra, entrar e viver na sombra, viver remoendo, viver angustiado, aguentando calado, viver mal, suportando situações, sem saber que você poderia ter melhores resultados em cima disso, quando você pode ter outras habilidades que isso pode te ajudar. Pô, pra que sofrer? Pra que ficar refém de pessoas que podem te prejudicar? Pô, pra que ficar refém de pessoas que podem te ajudar.